Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Estamos de volta com mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Hoje é segunda-feira. Estamos começando a nossa semana com uma notícia muito boa. Para você que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixa o seu like, aciona o sininho para receber sempre as notificações aqui do canal JNTV. O nosso cantor Cristiano Neves, o nosso guerreiro, interagiu ontem nas suas redes sociais, principalmente no Facebook. Cristiano Neves fez um agradecimento e falou do estado de saúde que ele se encontra lá no Beneficência Portuguesa. Nós vamos agora ler esta mensagem aqui do cantor Cristiano Neves. Bom dia, minha galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Graças a Deus! Fiquei 15 dias entubado, com problema de pulmão e ainda estou na UTI. Mas muito bem, só esperando a ordem dos médicos para ir para o quarto. Sempre falo que Deus está comigo 24 horas. Amo Ele e Ele me ama. Sou um cara forte de muita fé em Deus. Abraço a todos e a todas. Muito bem, está aí a mensagem do nosso cantor Cristiano Neves. Ele já voltou a interagir com os fãs. Gente, e a qualquer momento ele volta para o quarto. Ele está aí, segundo ele, só esperando a resposta dos médicos para ele voltar para o quarto e se recuperar ainda mais. Eu sempre falo que aqui no canal JNTV nós temos pessoas do bem orando sempre para o nosso cantor Cristiano Neves. E ele vai com certeza sair. Ele já é um guerreiro vencedor e ele vai voltar, se Deus quiser, a fazer o que ele mais gosta. Que é cantar, que é brincar, que é divertir a gente, né? Apaixonar os corações. É isso que ele sabe fazer, tá bom? Então a notícia de hoje foi esta, essa mensagem que o Cristiano Neves interagiu aí no Facebook com os seus fãs de todo o Brasil, né? E fora do Brasil também. Então esta era a nossa notícia de hoje. Gente, fiquei muito feliz, muito contente e vou continuar aqui divulgando as notícias do nosso cantor Cristiano Neves. Para você ficar sempre informado e informada aqui dentro da nossa plataforma do YouTube, aqui no nosso canal JNTV. Mais uma vez eu vou pedir a sua inscrição. Você não é inscrito? Então inscreva-se no nosso canal, deixa o seu joinha, deixa o seu like, para a gente estar sempre interagindo com você, tá bom? Um grande beijo do José Nilton, um grande abraço. Fica com Deus e uma excelente semana para você. Se Deus quiser, ele há de querer.